Meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu respondo a uma pergunta que já me foi feita várias vezes na minha caixinha de perguntas do Instagram. Me perguntam sempre como eu fiz para aprender francês e quais são os conselhos, qual o método que eu utilizo e que aconselho para o aprendizado da língua francesa. Bom, desde já, em relação ao método, a minha formação foi bastante anárquica. Eu não segui a risca nenhum método de ensino. Eu acho que todos esses métodos têm algumas limitações e algumas vantagens também, de modo que eu não recomendo que se siga a risca nenhum deles. Eu acho que deve-se tirar o que cada um tem de melhor e adaptá-los ao seu próprio estilo, à sua forma de estudar, à sua disposição, aos seus interesses também, porque quando se aprende uma língua você pode ter um interesse puramente acadêmico e aí você vai só querer dominar a variante escrita da língua. Mas se você quiser também, não sei, viajar, se mudar para a França, aí você vai precisar dominar muito a linguagem também falada, a pronúncia. Então são interesses muito diferentes, né? De acordo com a área de estudos que você quer fazer, o grau de profundidade que você quer obter no aprendizado dessa língua. Então tudo isso varia muito. Varia de acordo com o temperamento da pessoa, de acordo com a forma dela de estudar, de acordo com a disposição dela, etc. Então não recomendo método algum. Eu vou dar alguns conselhos aqui isolados, conselhos esparços, que são baseados nas experiências que eu vivi, tanto aprendendo francês, quanto também como professor. Eu dei algumas aulas particulares de francês durante dois anos e meio e aprendi algumas coisas com essa experiência. Em primeiro lugar, a língua francesa é uma língua latina, uma língua românica, mas que tem um parentesco com a língua inglesa. Por que se dá isso? Depois que Guilherme, o conquistador, William the Conqueror, no ano de 1066, invadiu a ilha da Grã-Bretanha e se tornou rei da Inglaterra, a corte inglesa, ao longo de 300 anos, ou seja, ao longo de boa parte da chamada Alta Idade Média, falou francês. Então, boa parte do vocabulário, embora o inglês seja uma língua germânica, boa parte do vocabulário da língua inglesa provém do francês. De modo que, por mais que a pronúncia seja diferente, de modo que aqueles que já dominam a língua inglesa vão ter uma certa facilidade com o vocabulário e vão reconhecer muitas vezes algumas das expressões, até mesmo algumas expressões idiomáticas, por aquilo que pareça, mas principalmente palavras isoladas. Outra coisa que se percebe no aprendizado do francês é a influência germânica que apareceu na pronúncia da língua. Então, alguns fonemas como U, E, que não são comuns nas línguas latinas, vão aparecer no francês. A presença do R gutural, que na verdade foi uma transformação relativamente recente da língua francesa, só aparece já no tempo da Revolução Francesa, na virada do século XIX, é que as pessoas vão começar a falar assim, antes o R era diferente. Mas, então, essas influências germânicas foram muito grandes e determinaram boa parte das características dessa língua. Outra característica que salta aos olhos é a proporção de palavras oxítonas. 90% das palavras francesas, aproximadamente, são oxítonas. Tem a sua sílaba tônica na última, tem a sua tonicidade na última sílaba. Todas essas características, elas fazem com que o estudante brasileiro, falante da língua portuguesa, tenha dificuldade mais com a pronúncia do que com a escrita. Com a escrita, ele vai identificar na hora várias expressões. É evidente, é uma língua que tem uma raiz também no latim, então não vai ter grandes dificuldades. Mas, com a pronúncia, por conta da influência germânica, por conta dessas características únicas do francês, geralmente existe um abismo muito grande entre uma coisa e a outra. E por isso, eu recomendo que se busque aprendê-las simultaneamente. porque o estudante que primeiro começa a aprender a escrita e depois passa para a fala, ele tem grande dificuldade. Isso eu observei com aqueles que aprenderam comigo, e um pouco comigo mesmo. Então, eu penso que o ideal é aprender simultaneamente a pronúncia e a escrita, e essas competências se misturam de um modo espetacular na poesia. Porque a poesia, por conta do seu ritmo, das suas rimas, da sua métrica, da sua sonoridade, da sua melodia, ela vai realçar características da pronúncia e, ao mesmo tempo, vai desenvolver o seu vocabulário da forma mais rica possível. A poesia francesa é evidente, ela é riquíssima, é uma tradição literária de mil anos, mas ela encontra o seu apogeu e, na verdade, o seu máximo de simplicidade também no chamado classicismo francês, que é um estilo desenvolvido na segunda metade do século XVII e início do século XVIII por grandes escritores, principalmente dramaturgos, que todos vocês devem conhecer, como Jean Racine, Molière, Pierre Corneille, poetas como Nicolas Boalot, Jean de la Fontaine, autor das famosas fábulas, como Charles Perrault, autor também dos contos de fadas muito conhecidos, e também poeta. Esses autores todos marcam o chamado classicismo. É um estilo que, inspirado em escritores da antiguidade, grego e latina, buscam sempre um ideal de simplicidade, de coesão, e, portanto, eu creio que são ideais para se começar o estudo da língua francesa. Não tenham medo de começar já lendo um poema, por exemplo, de Racine. Os seus cânticos espirituais são simplíssimos, tem um vocabulário muito simples. Eu falo aqui para o público majoritariamente católico, então, por exemplo, o seu segundo cântico espiritual, que é tirado do livro da sabedoria, capítulo 7, que mostra a condenação do ímpio, o perseguidor do justo, é belíssimo, inesquecível. De quelles douleurs profondes serão um dia penetrées esses insensos que do mundo, Senhor, vivam tão livridos, com, par une fin soudaine, de tromper d'une ombre vaine que passa e ne revient plus, leurs yeux du fond de l'abîme, près de ton tron sublime, verront briller tes élus. Poemas de uma beleza, de uma melodia, de uma harmonia também, e uma simplicidade impressionante. e eu tenho certeza que vocês vão se encantar também pela literatura francesa, em parte também pela história da França, que é o que aconteceu comigo, mas vale muito a pena. A língua francesa é muito importante, é um dos aprendizados mais cruciais para quem deseja ingressar no mundo dos estudos superiores. mas, creio que no Ocidente, depois da língua latina, é a língua francesa a mais importante, especialmente, claro, na modernidade. E também a língua inglesa, principalmente por conta da difusão de muitas obras científicas, e também de grande valor. Eu creio que a língua inglesa também é essencial. Essas três línguas, aquele que deseja ingressar definitivamente nos estudos superiores, devem dominar pelo menos a variante escrita das línguas latina, francesa e inglesa. São as mais importantes. Recomendações de livros que eu faço. Em primeiro lugar, um bom dicionário. Eu trago aqui para vocês o Le Robert, que faz parte de uma série de dicionários, alguns direcionados a um público mais específico de certas áreas, mas esse aqui é o mais fundamental, o mais geral. Le Robert por tous. O tous aqui eu pronuncio com S mesmo, porque é uma ênfase que eu quero dar. Você, em francês também existe isso. Quando você quer dar uma ênfase, você pode pronunciar letras que normalmente não seriam pronunciadas. Então, essas especificidades vocês vão aprendendo com o tempo. Mas recomendo muito esse dicionário, ele é muito bom. É um dicionário em francês. Então, você já mergulha, por assim dizer, naquele próprio idioma. Você quer saber o significado de uma palavra, você vai ler a definição em francês mesmo. É um dicionário muito bom. Bom, todos têm limitações, mas de um modo geral, para quem deseja iniciar seus estudos, ele é muito bom. Recomendo também livros de conjugações de verbos. A conjugação verbal francesa é muito difícil. Existem muitos tempos verbais, mais do que na língua portuguesa, que já tem vários. Então, recomendo também que se tenha um livro de conjugação verbal. Tenho aqui da editora Presença. Esse publicado, acho que em 2002, também é muito bom. Vai trazer aqui os diversos grupos de verbos e as conjugações com todas as suas irregularidades, etc. Também recomendo uma boa gramática. E, nesse caso, eu não tenho aqui o livro físico, mas a melhor de todas é a Gramaire Progressive du Français. Eu acho que é a mais completa e a que vai por gradações também, por graus e dificuldades, vai introduzindo o estudante na gramática francesa. E, para aqueles que desejam ter um conhecimento linguístico mais profundo, um dicionário etimológico. E aí existem muitos. Esse aqui é uma edição, na verdade, ruim. Mas tem um dicionário etimológico também. Vale muito a pena entender a evolução da língua francesa a partir das suas raízes latinas, influências germânicas, etc. Até mesmo influência nas línguas celtas antigas, porque não podemos esquecer que o território da França atual é a antiga Galia, e os gauleses, um povo de origem celta, mantiveram algumas das suas palavras antigas que aparecem no vocabulário francês até hoje. Existem palavras de origem celta na língua francesa também, e que nós não conseguimos entender como isso poderia ter evoluído no latim, porque de fato não evoluiu. Então, é uma língua bastante complexa. Das línguas românicas é a mais distante da nossa. Existe um abismo muito grande, como eu já disse, entre a escrita e a fala. Então, essas são as dificuldades maiores que vocês vão encontrar. Solução para isso é ter um bom dicionário, ter um bom livro de conjugação verbal, mas para a questão específica da pronúncia, leiam poesia. A poesia francesa vai trazer essa ponte entre a variante escrita e a sonoridade. São conselhos bem genéricos que eu dou para vocês. É evidente que eu não sou especialista nesse assunto, eu não sou também um professor de francês licenciado, tive alguma experiência como professor particular, mas eu acho que o aprendizado de línguas também existe muito exagero em relação a essa questão do método. Existem discursões, na internet eu vejo muito isso, a respeito de qual o método mais adequado para o aprendizado, para o ensino de uma língua. E, bom, o aprendizado de uma língua é como o aprendizado de qualquer assunto, ele vai variar de acordo com o temperamento do estudante, de acordo com seus interesses. Eu nunca vi uma discussão tão acalorada a respeito de qual o método mais eficaz no estudo, por exemplo, de filosofia. Bom, simplesmente vai se lendo as obras que são mais importantes e o conhecimento vai aparecendo com o tempo. Do mesmo modo, aprendizado da língua francesa, não tenham medo de abordar diretamente os livros escritos em francês. Já entrem de cabeça mesmo, já leiam livros franceses com o dicionário ao lado. Isso, o aprendizado da língua vai vindo com o tempo. Não existe nenhum mistério com isso. Ainda mais com a língua tão próxima da nossa. Uma língua que pertence à mesma família. Então, são esses meus conselhos e a forma como eu aprendi, eu comecei a estudar francês no final de 2014 e aprendi em dois anos. Em dois anos eu já tinha o domínio completo, ou pelo menos suficiente para mim, da língua francesa. E eu acho que vocês também praticando, sempre pratiquem, claro, estudando, lendo, com dois anos, no máximo três anos, você já tem a fluência que vocês desejam. Muito obrigado, meus amigos, até a próxima.